Olá, nesse vídeo irei mostrar como baixar e instalar o Weeper aqui no computador e também fazer com que ele reconheça o microfone, beleza? Abra o seu navegador e aqui você digite da seguinte forma, Weeper, dê um Enter, se você quiser vai ter o link na descrição, ele vai aparecer aqui ó, que é o site oficial dele, você clica nesta opção, lembrando que o link para ter acesso ao site vai estar aí na descrição, você clica aqui nesta opção de download do Weeper, desça mais aqui um pouco abaixo, tem as plataformas de sistema operacional, Windows, Linux, MacOS, para quem usa aqui o Windows, no meu caso, o meu é de 64 bits, ele já aparece aqui ó, o Windows de 64, basta eu clicar aqui em download, se o seu for de 32, você clica aqui ó, Windows 32 e aí ele vai te liberar a opção aqui para 32, no meu caso, o meu é de 64, eu clico aqui, colocar aqui na área de trabalho e baixar, esse é 64, clico em salvar, já fez aqui o download, agora vamos baixar aqui o ASIO, basta digitar dessa seguinte forma aqui ó, e dá um Enter, vai aparecer aqui o site oficial dele, basta clicar, vou deixar o link também na descrição se você quiser, é só clicar para você ser direcionado, e aqui vai aparecer vários idiomas, que você pode baixar ele aqui, no meu caso, eu vou baixar aqui o que está em inglês, que é o mais usado, mas as versões ó, é 2.15, todos eles aqui estão na versão 2.15, dependente de quando você estiver acessando aqui, possa ser que esteja na versão mais atual, tá bom? Eu vou baixar aqui em inglês, mas tem também português aqui ó, vou baixar de Portugal, vou baixar em inglês, fechar aqui essa propaganda, libera aqui o arquivo para download, coloco na área de trabalho e salvar, isso aqui é muito importante para te ajudar aí nos delay do microfone, de retorno, é conhecimento de placa de interface de áudio, tudo mais aí, tá? Para o seu microfone. Pronto, já baixamos o que precisamos, deixa eu fechar aqui o navegador, aqui está eles, irei instalar primeiro aqui o IP, clico no direito do mouse sobre ele e abrir com, já aparece dessa forma aqui, eu clico aqui em iGreen para avançar, vai ser instalado na pasta C2 pontos do meu computador, clico aqui em Next para continuar, pede permissão, eu clico em Sim, e aqui se você quiser, você pode deixar todas as caixinhas marcadas, até que para criar o ícone na área de trabalho, vai criar. Agora você clica nesse sinal mais aqui ó, e marque esta opção aqui ó, essa opçãozinha que você marca, então é preciso que essa opção esteja ativada aí, se caso você quiser usar ele também junto com o OBS. Então marcamos essa caixa aqui e instalar, isso é muito importante essa opção marcada, se caso futuramente você queira usar com o OBS Studio. Pronto, já terminou, clico aqui para fechar, e sim, ele vai abrir aqui a ferramenta, quando ele abre, você vai ter que aguardar aqui 4 segundos, podemos usar ele de forma gratuita, mas ele oferece também aqui para pagar, para usar pelo recurso dele aí. Mas a versão gratuita dele é mais do que o suficiente, basta clicar aqui dentro e ele começa a contar, é mais do que o suficiente aí para a gente poder usar, tá bom? Então deixa eu fechar aqui, pronto, agora eu já posso usar. Vou fechar ele também aqui, e vou instalar aqui o ASUS, clico com o direito do mouse sobre ele e abrir. É uma instalação rápida também, clico em sim, pede permissão, clico em sim, next para avançar, aceitar aqui os termos, next, ser instalado também na pasta C2. Vai criar uma pasta com ele aqui, e install. Vou fechar aqui meu gravador de tela, porque provavelmente, se eu deixar essa caixinha marcada e clicar aqui para fechar, ele fecha aqui o computador e reiniciei, tá? O computador reiniciou, porque eu fechei com aquela caixinha marcada lá. Aqui está os dois instaladores que usamos, se você quiser você pode jogar na lixeira, jogar fora, e depois se você precisar novamente é só entrar no site. Lembrando galera que o Hippie aqui, ele é um programa de gravação, edição de áudio, música, tudo mais aí, é uma ferramenta bem legal, tá? Eu vou abrir ele aqui, pronto. Já com ele aberto aqui, eu vou mostrar para você como configurar ele, para ele reconhecer o seu microfone aí, ou a sua interface de áudio. Bom, a primeira opção tem aqui, basta clicar, abre aqui esse painel, tá? A segunda pode ser a tecla Ctrl e a letra P, Ctrl mais P abre aqui também. E aqui no painel aqui em cima, nós temos a opção de opções aqui, ó, que tem preferências, basta clicar. E nós vamos, em qualquer uma dessas que eu mostrei para vocês aí, para abrir essa janela aqui, nós vamos aqui na opção de, deixa eu ver aqui, device. Está aqui ó, áudio e device, tá bom? Já abriu já direto aqui. Bom, se você tem uma interface de áudio, vou mostrar algumas referências de interface aí, da Berg, entre outras aí, tá? Essa é apenas uma que eu estou mostrando como exemplo, mas tem várias outras, que são as placas de áudio para reconhecer aí o seu microfone. Você venha, clica nessa opção aqui de áudio aqui do sistema, e coloca aqui ASIO, tá? E nessa opção aqui, ó, de ASIO Drive, você coloca esse, vai aparecer aqui, senão você coloca isso daqui, tá? Já que nós instalamos o ASIO ainda agora. Aqui é onde você vai selecionar a opção dos seus microfones aí, ó. O input, que é a entrada, para microfone. Você vai clicar aqui e vai escolher a sua interface de áudio. No meu caso, eu não tenho aqui, tá galera? Eu uso o microfone, apenas um microfone com conexão USB no computador. Ele não vai aparecer nesse caso, usando aqui o ASIO. Mas você vai buscar a sua interface aqui no 1, no 2 também, tá? Aí você seleciona ela aqui também. Esse aqui do input aqui, é o seu retorno de áudio, que você vai ouvir quando você for editar aqui no seu programa. Então, clique aqui e busque, se for sua interface de áudio também, você coloque ela aqui e o canal de música que você tem o retorno lá na sua mesa. Na sua interface de áudio. Então, é o 1. O 2 também, você vai buscar esse mesmo canal que você tem retorno na sua interface. Tá bom? Se ela não estiver aparecendo aqui, você clica nessa opção ASIO configuração aqui, ó. Agora, abre esse painel e aí você vai buscar essa sua interface de áudio para ela aparecer. Ao selecionar, ela vai aparecer aqui, beleza? Bom, agora se o seu é que nem o meu aqui, não tem interface de áudio, usa apenas um microfone com conexão USB ligado no meu computador. Eu venho aqui na opção de Audio System e vou escolher aqui uma dessas opções, tá? Essa daqui é a que mais dá certo para mim aqui, beleza? Em todas essas aqui, a minha é essa daqui, ó. Agora, eu venho aqui no Input Device e vou escolher o meu microfone. Clico aqui e vou buscar ele. Nesse caso, o meu microfone é esse aqui, ó. É o microfone da Samsung. Então, aqui é o Input, a entrada de áudio que vai ser o microfone. E o Output vai ser o áudio de retorno que eu preciso ouvir quando eu estiver editando aqui no meu programa. Então, você vai escolher qual que você quer aí para poder você usar. Eu vou escolher aqui o meu fone de ouvido, que é esse daqui, tá? Então, eu vou ter retorno por esse daqui. Então, você busca qual é o seu aí. Eu vou selecionar esse daqui porque o meu headset, estou aguardando chegar uma peça dele aí para poder usar. Então, eu vou usar aqui o fone de ouvido. Aqui, você vai escolher a quantidade de bits para esse áudio. Tem um 16, 24, 32. Eu vou deixar aqui em 24. Aqui, eu vou deixar 2, 2 mesmo. Esse aqui, se você quiser deixar em 44, 100, você deixa. Se você quiser em 48, você coloque aqui, ó. Mais um zero. 48 hertz aqui. Eu vou deixar aqui em 44, 100, tá bom? Pronto. E agora, eu clico aqui em OK. Venho aqui, dou um duplo clique. Aparece aqui. Eu vou dar um clique aqui dentro. Aqui nesse botão vermelho, na verdade. E você pode observar que já está ondulando o meu áudio aqui, ó. Clico aqui para iniciar a gravação, já que eu deixei armado aqui, ó. Observe que quando eu passo o cursor do mouse sobre o alto-falante aqui, aparece o recorde, monitore, a opção de gravação sendo monitorada on, né? Então, se eu clicar aqui, ó. Olá, galera. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Paro aqui. E ele já gravou, tá bom? Então, se eu clicar, pressionar a tecla Ctrl e girar o cursor do mouse para cima, vai fazendo isso daqui, ó. Se eu girar para baixo, ele vai diminuindo aqui, tá bom? Então, se eu tirar o cursor, a tecla Ctrl, deixar de pressionar e girar apenas o cursor, eu dou o zoom para cima, para baixo, ele diminui o zoom, beleza? Então, pronto. Já está configurada a parte que eu mostrei para vocês aqui, eu falei para vocês no início do vídeo, que era como baixar, instalar ele. E mostrei como adicionar o microfone para ser reconhecido aqui, beleza? Se vocês gostaram da dica, deixa o like. Se não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo e ative as notificações do YouTube, que é o sininho, para vocês receberem mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.